Olá pessoal, hoje estamos iniciando a nossa disciplina de tecnologia da informação aplicada às empresas. Eu sou a professora Kert, vou ministrar essa disciplina com vocês à distância. Eu justifico a minha ausência neste sábado, no primeiro encontro presencial, porque sou avaliadora do MEC e eu estarei em avaliação neste final de semana. Bem, a nossa disciplina, como todos sabem, já realizaram suas matrículas, ela é totalmente à distância. Teremos obrigatoriamente três encontros, o primeiro presencial, o G1, o G2, a substituição e o exame. Claro, se precisarem, tem dois encontros adicionais da substituição e do exame. Hoje eu vou apresentar para vocês o ambiente virtual o qual nós vamos trabalhar. Neste ambiente, semanalmente, estará disponível as aulas. Então, hoje sábado, abre a primeira aula. Vamos trabalhar com a administração do tempo na EAD. Estas atividades relacionadas a este conteúdo, elas poderão ser desenvolvidas até a próxima sexta, um dia antes do início da próxima aula que está organizada no ambiente por semana. Bem, o nosso acordo pedagógico relacionado com as avaliações funciona da seguinte forma. 40% do total da avaliação será de todas as atividades do EAD. 60% será uma atividade presencial, a avaliação presencial. Então, vamos compor essa avaliação 40% e 60%. Não quer dizer que vocês realizando todas as atividades irá compor os 40%. Elas têm que atender aos critérios de avaliação acordados em cada disciplina e em cada atividade desenvolvida. Os 60% da avaliação presencial. Somados, vocês terão o grau 1 e o grau 2. Ainda, é importante administrar o tempo na EAD. Vocês vão ter essa primeira semana para organizarem o seu tempo, porque no EAD é muito fácil dizer, ah, eu faço depois, eu deixo para depois, eu tenho uma semana para desenvolver a atividade. Porém, essa semana e o tempo passa muito rápido. Se a disciplina é no sábado, organize-se para que eu no sábado já desenvolva suas atividades, para que eu possa também corrigir e dar um retorno para vocês, dar o feedback, se precisa realizar de novo ou não. Antes de irmos para o ambiente ou apresentar, eu espero que todos tenham recebido uma mensagem no seu e-mail com os dados e as orientações de acesso, nome de usuário e senha. O nome de usuário geralmente é o número da matrícula de cada um e a senha, a primeira senha de acesso será NEO EDULINE. Se escreve NEO EDULINE. Ao entrarem, vai ser solicitada a nova troca de senha. Quem não recebeu esta mensagem ou fez a matrícula talvez um dia anterior ou mesmo agora pela manhã ou um ajuste que não tenha chegado ainda no sistema, me envia um e-mail que aí eu vou passar as orientações. Vou buscar na secretaria, importar os dados de vocês, caso não tenham recebido e vou enviar o usuário e a senha. Desejo a todos um excelente e produtivo semestre, não é porque estamos à distância que não teremos proximidade. Vamos conversar muito via e-mail, via chat, via fórum e qualquer dúvida, qualquer problema, por favor me procurem. Por não poder estar presente neste dia, durante este grau 1, estas próximas aulas, vamos agendar um encontro presencial para podermos nos conhecer e também realizar uma atividade aqui no campus. Obrigado e vamos ao EDULINE, nosso ambiente virtual. Bom pessoal, para que vocês possam acessar o ambiente virtual de aprendizagem, o EDULINE, acessem, abram o navegador, digitem ead.facate.br, digitem seu usuário, que é o número da matrícula, a senha. Ao entrarem no ambiente, vocês terão um blog com painel inicial e ao lado esquerdo, um menu com as disciplinas do semestre ou do semestre anterior também, elas ficam armazenadas aqui. Como primeira tarefa, eu vou solicitar que vocês acessem o perfil, alterem ou insiram uma fotinho para eu saber quem são vocês e os dados pessoais, o que vocês estão cursando, formação, interesses, podem inserir o endereço das redes sociais, enfim, preencham o perfil e principalmente atualizem o endereço de e-mail. Preferencialmente, utilizem o arroba soufacate, é o endereço onde a instituição entra em contato, não somente os professores, mas a secretaria, a coordenação de curso. Após, cliquem na disciplina a tecnologia da informação aplicada às empresas e vai abrir o ambiente, a sala de aula virtual de vocês. Nessa sala de aula, vocês terão dois menus, um acima, com a turma, os colegas, as anotações, importar somente o professor tem acesso e o atendimento que vocês podem entrar em contato diretamente com o professor. Logo abaixo, nós temos o ambiente de sala de aula, que é o mural. Neste mural, todos vocês podem participar. O status, vocês podem deixar recados aos professores, disponibilizar um link, um vídeo que seja relevante ou interessante para a disciplina ou mesmo de conhecimento geral. O cronograma, ele já está pronto, com todas as aulas do semestre. Com um porém, somente eu tenho ainda acesso a todas as disciplinas. Para vocês, conforme falado anteriormente, será disponibilizado a cada aula, um conteúdo e uma atividade. Vocês podem buscar a aula a partir do cronograma, através desse link, ou acessar o link aula, onde já estarão disponíveis todas as aulas. Para mim, aparecem esses olhinhos vermelhos aqui, mas eles estão desabilitados, vocês não terão acesso. Terão acesso apenas no primeiro, que é a administração do tempo da EAD. O fórum, semanalmente teremos um fórum para discutir as questões de aula e do conteúdo da semana. Nós já temos aqui dois fóruns, que é, um é a apresentação, vocês irão se apresentar, quem são vocês, onde trabalham, o que gostam. Enfim, só para nos conhecermos um pouco melhor e os colegas também. E já o conteúdo da semana, que é administrando o tempo na EAD. Vocês vão clicar, ele ainda está desabilitado, e vão responder as questões deste fórum a partir do conteúdo. Mas vocês precisam primeiro acessar o conteúdo, ler, para depois interagir no fórum. O bate-papo, o chat, ele vai ser agendado. Eu não tenho nenhum ainda agendamento, mas, posteriormente, podemos fazer um bate-papo durante as aulas. O link da biblioteca é a biblioteca do ambiente da disciplina específica. Não é a biblioteca institucional, nem a física, nem a virtual. Eu posso estar inserindo aqui algumas sugestões de livros, uma outra literatura que pode complementar o estudo de vocês, que não necessariamente pode estar na biblioteca institucional. Mensagens. Este é um link também extremamente importante, não de menos valor que os outros. É onde vamos nos comunicar. Este aqui é o e-mail interno do ambiente. Como ele funciona? Da mesma forma que os outros. Por que é importante usar este, não o externo? Toda mensagem que eu for enviar para vocês, a turma vai estar aqui, ainda não foi importada, eu vou selecionar, vou passar para o lado direito, digito o assunto, posso anexar o arquivo, e escrevo a mensagem. Ao enviar, esta mensagem vai para o correio externo de vocês, cai na caixa postal, e fica também registrado dentro do ambiente. Por isso que é importante enviar sempre as mensagens de contato com o professor ou com os colegas, a partir deste ambiente aqui, das mensagens. depois nós temos o link de material de apoio, que pode ser artigos, algum regimento, regulamento, enfim. Neste material de apoio, vocês vão encontrar um complemento do conteúdo das aulas. Tarefas. Na semana, o fórum conta como tarefa e como atividade, e as tarefas aqui também. Aqui eu posso, eu vou inserir alguma atividade, já na segunda semana, segunda aula, vocês terão uma atividade para desenvolver, vocês acessem, algumas atividades vocês podem digitar ela online, outras terão que digitar um documento, um arquivo e postar. As avaliações todas das atividades e o feedback serão dados aqui. Lembrem, lembram lá no início que eu falei, os 40% da avaliação será das atividades no ambiente virtual. Então, nós temos aqui atividades de fórum e no link tarefas terão atividades. Todas, semanalmente, vocês terão uma atividade que irá compor esses 40%. O histórico, eu posso ver o acesso de todos. Aqui eu já consigo ver vocês. Só que vocês conseguem ver apenas os acessos individuais, não os dos colegas. vamos voltar para a aula. Vou abrir esta aula aqui para passar para vocês. Que ela fala da administração do tempo, que ela é extremamente importante, não só para os estudos, mas também para a vida pessoal e profissional. A nossa vida, ela é muito corrida, então, se nós não planejarmos o nosso tempo para estudar, para a vida social, para profissional, nós podemos nos perder e não fazer algo, vai ficar falho e não vamos desenvolver bem. Então, essa primeira parte traz uma boa reflexão do tempo, como vocês fazem para planejar, para programar todas as atividades, quais são as prioridades desse tempo, se vão delegar alguma função, o que que se aprende com as questões e as solicitações desnecessárias que consomem o nosso tempo. evitar ser perfeccionista, porque perdemos muito tempo com a perfeição e deixamos de fazer e acabamos falhando. A organização, ela é fundamental para essa administração do tempo. Então, aqui vocês vão ler esse material, vão dar uma olhada e vão para o fórum discutir, falar um pouco de como vocês organizam o tempo. Nós temos hoje uma demanda de informações e acesso às informações que solicitam muito o nosso tempo. Algumas são prioritárias, outras nem tanto. Vocês podem acessar as aulas via celular, podem acessar no trabalho ou não, em casa. Eu espero que vocês administrem bem o seu tempo para ter uma aprendizagem mais efetiva ao longo do semestre. Ao finalizar o conteúdo, vocês assistiram ou leram, retornem ao ambiente virtual, na sala de aula e saiam dela, principalmente se forem utilizar um laboratório de comum a todos ou mesmo no trabalho. O que acontece? É um ambiente virtual onde só se acessa com usuário e senha. uma pessoa maldosa pode entrar nesse ambiente, fazer uma bagunça e é o nome de vocês que ficará registrado. Então, sempre saiam do ambiente para evitar problemas. Bem, este é uma forma de acesso. Outra forma é vocês poderem acessar o ambiente virtual através do portal da FACAT. Vocês podem acessar o ambiente virtual, o Eduline, através do portal da FACAT. No menu esquerdo, vocês têm ali ensino, graduação, pós-graduação e educação à distância. Vocês também chegam ao mesmo ambiente da EAD ou digitem ead.facat.br Por hoje era isso. Eu desejo a todos um excelente final de semana e um ótimo estudo. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail da FACAT, kert.facat.br ou o EAD, ead.facat.br ead.facat.br